Olha o surungo aí! Ai, o surungo pra ser bom Tem que dançar, tem que dançar Mais um namoro pra ser bom Tem que beijar, tem que beijar Ai, o surungo pra ser bom Tem que dançar, tem que dançar Mais um namoro pra ser bom Tem que beijar, tem que beijar Fim de semana tem surungo aqui no par Moça bonita acordeu na violão e trago A gaita ronco, os pares dançam no salão Com pano sovando o pano No retoço da paixão Ai, o surungo pra ser bom Tem que dançar, tem que dançar Mais um namoro pra ser bom Tem que beijar, tem que beijar Ai, o surungo pra ser bom Tem que dançar, tem que dançar Mais um namoro pra ser bom Tem que beijar, tem que beijar Ai, o surungo pra ser bom Tem que dançar, tem que dançar Mais um namoro pra ser bom Tem que beijar, tem que beijar Ai, o surungo pra ser bom Tem que dançar, tem que dançar Mais um namoro pra ser bom Tem que beijar, tem que beijar Morena linda, cinturinha de violão Fica comigo pra alegrar este peão Onde eu te olho Eu nem sinto os pés no chão Vamos alegrar a vida No tranco do coração Ai, o surungo pra ser bom Tem que dançar, tem que dançar Mais um namoro pra ser bom Tem que beijar, tem que beijar Ai, o surungo pra ser bom Tem que dançar, tem que dançar Mais um namoro pra ser bom Tem que beijar, tem que beijar Ai, o surungo pra ser bom Tem que dançar, tem que dançar Mais um namoro pra ser bom Tem que beijar, tem que beijar Ai, o surungo pra ser bom Tem que dançar, tem que dançar Mais um namoro pra ser bom Tem que beijar, tem que beijar Olho no olho da namoro de verdade Pega na mão é prova de sinceridade Beijo na boca incendeia a vontade Nesta noite é só carinho e na semana é só saudade O surungo pra ser bom tem que dançar, tem que dançar Mais um namoro pra ser bom tem que beijar, tem que beijar Ai o surungo pra ser bom tem que dançar, tem que dançar Mais um namoro pra ser bom tem que beijar, tem que beijar Ai o surungo pra ser bom tem que dançar, tem que dançar Mais um namoro pra ser bom tem que beijar, tem que beijar Não se diz o porto da hora.